Quem já tá aqui? Ai, Lu! Bem-vindo, meu querido. Você tá bem? Eu tô. Ai, olha, olha, olha. Saudade. Ah, não, para, vira. Agora tá, ó. Gláucia. Não, não. Que lindo. O Fred fez um rabo aqui bem legal pra mim hoje, ó. Nossa, essa cor tá maravilhosa, Lu. Tá legal, né, cara? Ele é demais, né, gente? Criativo, divertido, inteligente. E você aproveita tudo que hoje o assunto é muito legal. Eu vou falar o termo correto. Isso. Você sabia que o nosso fio pode ter uma acidificação? É um serviço de acidificação aí pra esses fios que estão com aquela porosidade igual o meu, tá aqui na pontinha, ó. Então calma, acidificar. Que eu preciso. A acidificação é a solução para o problema. É isso aí, Carol, é. Eu achava que a acidificação era o problema, é o inverso. Não, na verdade, quando a gente tem o cabelo muito ácido é um problema, mas esse serviço de acidificação é pra aquele cabelo que não tá, ele tá muito alcalino. Entendi. Então vamos lá. Vamos começar falando de pH? Vamos. Que é super importante. A gente até trouxe aqui a escalinha pra entender bem fácil, né, ó. A gente tem aqui o cabelo pra tá saudável, ele tem que tá aí num pH neutro que a gente considera entre 4 e 7. Tá. Isso é o pH neutro, é o que o cabelo deveria ficar. Tá bom. Tá? Por isso que a gente fala usando os produtinhos ideais, né, pra cada tipo de cabelo ele vai ter aquele pH próprio mesmo. Por exemplo, um cabelo que é colorido, o pH pra aquele cabelo que é em média aí de 4.5 a 5.5. Tá. Né, por isso que a gente sempre fala e ressalta a importância de usar os produtos específicos, né? Aí o que que acontece? Tudo que sobe, né, que vem pra alta, ele começa a vir pra alcalinidade. O que que é isso? Aí a gente tem um outro desenho ali que mostra e representa bem a parte da cutícula capilar, que é o que tá aqui na minha pontinha, que eu falei. Muito legal isso, né? Que o cabeleireiro, ele fala, mas ele precisa também tratar do dele, né? Eu tava falando agora com o Fred lá. Falei, as pontas do meu cabelo, elas tão muito abertas, as cutículas tão bem abertas. Que é isso aqui? É, ela representa o quê? Ela tá muito alcalina. Ela começa a abrir demais as cutículas e a gente sabe que a cutícula é o soldadinho que protege a parte interior do fio, que é o principal, né? Entendi. Onde estão aí as queratinas, lipídios, tudo que faz parte da composição do fio. E o que faz isso? Várias coisas, Carol. O excesso de química, excesso de exposição solar, água, cloro, tudo isso que tá presente aí no dia de metais pesados, né? E a gente sabe que a gente tem isso na água que a gente consome, né? Que a gente toma banho e isso é muito sério. Você vê, por isso que eu tava brincando que o meu, ó, o meu tá super, ó. Já tô vendo que o cabelo novo dele tá incomodando já. Aqui, ó, já. Mas tá, tá uma pontinha. A ponta tá bem porosa. Então eu vou fazer um serviço hoje já, já vou fazer um serviço hoje pra exatamente... Mudar isso. ...tirar essas pontas que já estão mais sequinhas. Tá igual o meu antes que você cortou, o meu tava assim. Já tava com as pontinhas, é. E assim, por que que é importante a gente ter ideia disso, gente? Lógico que eu não quero que vocês identifiquem, ah, meu cabelo tá numeração tal de pH. Não é isso. Vocês conseguem identificar exatamente pelo toque, né? Um cabelo saudável é aquele cabelo que você passa o dedo, ele tá com uma elasticidade legal, ele tem um toque gostoso, né? Não tem aquele toque áspero. Porque assim, a gente precisa dele na neutralidade. Porque se ele vem aqui pra baixo, ó, mais ácido, ficar muito ácido também não é legal. Porque a gente começa a ter uma fibra muito rígida. Porque quanto mais ácido, mais fechadinha vai tá essa cutícula, certo? Certo. E aí a gente vai ter uma rigidez muito forte no fio e o que pode acontecer é quebrar também. Ah, entendi. Isso daqui é um efeito que acontece a longo prazo. Se você deixar o seu cabelo muito alcalino, ele vai ficando com a cutícula aberta, enfraquecendo, perdendo as substâncias que a gente tem internamente no fio e, consequentemente, ele vai quebrar, claro. E se ficar muito ácido também. Mas se ficar muito ácido, a gente tem esse problema também por conta da rigidez dele. Uma coisa que é muito comum é o pessoal comprar em casa queratina líquida e aplica pra fazer... Isso é um perigo, porque o excesso de queratina pode provocar acidez em excesso. Pode provocar essa cutícula muito fechada, o peso no fio e, consequentemente, a quebra dele. Agora, Lu, a gente tá falando dessa questão até do pH, num mesmo cabelo, ou seja, numa mesma cabeça, a gente pode encontrar fios que estão mais e menos. Com certeza. Como a gente sempre diz, os que ficam no fundo, que estão mais protegidos de tudo isso, eles são sempre mais saudáveis. E aí, como é que a gente, então, cuida, né? Porque, pelo que você vai contar, é um tratamento... É, a gente tem um tratamento de acidificação capilar, que é exatamente pra tratar isso, tá? Ele vai tratar um geral. Tá. O cabelo que já está na textura certa, ele não vai mexer, porque ele já tá protegido, já tá seladinho. Ele só vai funcionar aonde precisa mesmo. Tá perfeito o meu cabelo hoje, ó. Eu trouxe a pauta pra ele. Pra ele. Onde tá com a cutícula aberta é onde o produto vai absorver. É, e a gente tem vários produtinhos agora, né? Eles chamam de tecnologia lamelar, que ele vem exatamente pra isso. Isso é muito prático, muito fácil e muito rápido de fazer. Não é aquele tratamento que a pessoa vai ter que ficar no salão horas. Pra você ter uma ideia, a gente faz o banho, né? No dia que a gente faz o lamelar, não precisa nem de aplicação de máscara. É. Exatamente porque a gente vai usar ele no final, com o cabelo molhado, a gente aplica e enxágua, é muito rápido. E você sente a textura do cabelo mudar na hora. E são produtos como chamam, então? É, na verdade eles chamam de tecnologia lamelar. Tecnologia lamelar. É uma tecnologia patenteada e bem nova. E de uso profissional. Profissional. A gente tem linhas, por exemplo, esse aqui dá pra ter em casa, é bem prático de usar. Então, quando você sentir que a porosidade do seu cabelo aumentou, você pode usar em casa, não tem problema. Mas a gente tem uma outra solução que seriam as cauterizações também, que a gente trouxe uma proposta aqui. O que é isso? Olha, é uma injeção, né Carol? Nossa, eu adoro porque essa parte do marketing das embalagens é uma coisa muito interessante. Olha o que chama a atenção isso aqui. É lindo. Foram felizes. E é um tratamento muito legal, porque ele tem ácido hialurônico, então ele vai fazer exatamente esse preenchimento das fibras e selando a cutícula no final. Porque tem o seller, que aí já é um tratamento mais completo. Pra aquele cabelo que já estiver com um dano muito severo. Que isso daqui eu falo que é uma solução pra quem tá igual o meu tá aqui, ó. Já tem um tempo que eu não faço nenhum tratamento mais intenso, só vou fazendo máscara. Então esse daqui já vai super resolver o meu cabelo. Agora, aquele cabelo que já tá com quebra, que já tá com aquela textura aí que quebra, aí a gente precisa partir pra algo um pouquinho mais agressivo. Agora, isso é legal, de repente, fazer antes de uma química? Com certeza, né? O profissional sempre vai ter que avaliar o seu cabelo antes, verificar como é que ele tá pra ver se precisa de algum tratamento antes. Porque se você vai pra uma química e deixa pra fazer no final, pode ser que ele quebre e tenha um dano muito maior. Entendi. E é o que a gente não quer, né, Carol? Por isso que é importante a gente avaliar e ver se realmente dá pra fazer aquela química ou se precisa fazer algum protocolo antes. Pra não correr o risco, né? Pra não correr o risco, com certeza. É legal saber que a gente tem mais uma possibilidade. Eu vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público e a gente vai falar mais dessa história de acidificação capilar. Muito bom. Vamos lá, Lu. Voltando aos nossos tratamentos. Qual a diferença desta tecnologia para o que nós temos hoje já conhecido? Que é o que você já contou. Que são as máscaras, que são os olhos, né? Que são outras coisas assim. A diferença é que ele é um tratamento instantâneo. Então, se você tiver com aquela cutícula bem aberta, ela já vai resolver na primeira aplicação. Isso é o diferencial deles. Mas a gente tem uma coisa em casa que muitos não sabem, mas que é um produto que faz uma acidificação, não uma acidificação como um tratamento, tá? Mas que vai resolver ali paliativamente. Que são os condicionadores. Que muita gente não dá atenção e fala, ah, eu não uso condicionador, eu uso máscara. A máscara, ela vai ter um pH pra tratar o fio. Ela não vai ter um pH pra acidificar, pra fechar as cutículas do fio. Ah, entendi. Por isso que o condicionador é importante. Eu sempre falo que a gente tem que manter aquela sequência de um, dois, três, shampoo, máscara e o condicionador sempre no final, independente se vai usar ou não a máscara. Porque é ele que vai selar essa cutícula, mantendo esse tratamento por mais tempo. Fechando também a cutícula. Isso. Aquelas ampolinhas também são muito tecnológicas, né? Isso. É meio parecido ou aqui a gente ainda tem um grau acima? Na verdade, Carol, a ampola é tratamento. A ampola, ela tá na mesma escala da máscara. Algumas vão ter umas coisas, outras vão ter outras, mas a ideia dela é tratar o fio, tá? A gente tem uma ou outra marca, são pouquíssimas, que já tem a tecnologia na própria máscara de selar a cutícula. Entendi. Mas eu falo com minhas clientes, não leve-se em consideração. Sempre use o condicionador no fim, que é ele que vai fazer com que esse tratamento dure por mais tempo. E o que você acha do vinagre? Que você falou acidificar e tudo mais, aí já vem vinagre na minha cabeça. É, ele tem um pH ácido, por isso que ele vai fazer uma acidificação. Só que lembrando que vinagre é uma coisa bem paliativa, porque a gente tem produtos, né, Carol, hoje, que resolvem por muito mais tempo. O vinagre seria uma opção aí, pra quem não tem acesso, pode usar, mas lembra, a gente não usa o vinagre puro, sempre misturado com um pouco de água, é. Porque ele é muito ácido, pra gente já não ter esse problema aí, porque você pode observar, às vezes você joga o vinagre puro, ele vai ficar bem rígido o fio. Exatamente, porque ele vai dar uma acidez muito forte e é o que a gente não quer. A gente quer o cabelo aí mais pro neutro possível, né? Entendi. A ideia não é deixar ele super ácido. O acidificar, na verdade, é trazer da pontinha do alcalino para o neutro. Por isso que eu falo dos produtos profissionais, que eles já têm essa tecnologia, pra que chegou naquele nível ali, eles vão parar, não vão continuar com essa acidificação. Perfeito. Tem perguntinha, né, Glaucia? Quem escreveu pra gente, olha lá. Maria, obrigado, um beijo. Meu cabelo está quase 80% branco, caindo, arrebentado, poroso e fica todo embolado. É uma luta pra pentear o que fazer. Então, o cabelo branco é sempre essa mesma reclamação que a mulherada traz, né? Ele é mais poroso e realmente ele é mais poroso. Porque existe uma coisa, o fio normal ele tem um pigmento. Então, o pigmento é uma coisa que pesa o fio também. Quando você perde isso, o cabelo branco ele precisa de uma hidratação intensa. Então, sempre hidratar, pra evitar com que ele perca água, pra ele ficar mais alinhadinho. Porque realmente acontece muito isso, dele ficar armando, né? Então, o que você precisa fazer é intensificar a hidratação, pode fazer tratamento de acidificação, que vai ser super legal, vai ajudar muito nesse controle do frizz. Porque o branco a gente sabe que ele fica mais poroso mesmo, né? O branco ele tem essa textura diferente, ele tende a ter uma porosidade maior e, consequentemente, o cuidado também é maior. Porque as pessoas pensam que deixar o cabelo branco não precisa cuidar. Falar, ah, eu não quero ter trabalho de pintar mais. Às vezes, o pintar você ficaria mais tranquila do que o branco natural. O branco dá trabalho. Que é lindo, mas dá trabalho, precisa cuidar. É, precisa cuidar. Tem perguntinha, olha lá. Eliana, um beijo! Ela sempre escreve pro Lu, né? Ela sempre escreve pra gente. Qual o pH do grisalho sem química? Na verdade, assim, gente, o pH, a gente tem os tipos de pH. Mas cada cabelo pode apresentar uma diferença, a gente não tem como ter certeza. Porque o branco é um cabelo como outro qualquer, né? Se ele tiver começando o processo de desidratação, né? Começar perdendo proteína, aí sim o pH dele vai ficando mais alcalino. Tá. Mas ele pode ser um cabelo saudável, né? Com a estrutura toda impecável, ele vai estar mais dentro da neutralidade. Então, assim, o pH do cabelo é uma coisa muito... Eu não tenho como falar o pH do cabelo da Carol é esse ou aquele. A gente tem uma ideia quando a gente, de repente, pega na textura, sentindo, tá? Porque o ideal é que ele sempre fique na neutralidade, que tá aí entre 4 a 7. A gente faz uma escala bem larga até, porque o ideal seria 4.5 a 5.5, não passar disso. E pode fazer o teste de mecha no copo da água, né? Esse teste é ótimo, né, Carol? Que a gente pega um copinho de água, pega um fio de cabelo... Pega um pedacinho desse seu que você tá incomodado já com a coisa de... Tá bem fácil. É, vê se você consegue pegar... Pior que ele tá louro, vai ser difícil de ver, né? Ah, é da gente ver, mas vamos tentar. Vamos ver. Conseguiu um fiapinho aqui, gente. Errancou um tufo. É que eu sou desses, né, Carol? Ó, aí você coloca e dá uma mexida nele, porque ele precisa ser preenchido. Aí, ó, foi. Ó, já desceu. Já foi aqui, ó. Ó, já desceu. Toninho, vê, vem. Já desceu. Ó, aqui, já tá queimado. Quando afunda, gente, é porque o negócio tá ruim. Ah, tá dando pra ver direitinho. Olha isso, a gente anda aqui, ó. Ixi. Tá vendo, né, Carol? Lu. Eu falei. A Clarinha tá aí, eu vi que a Clarinha veio, eu acho, com você. Ela que vai, ela que vai dar um... É, ela vai ter que dar um jeitinho aqui hoje. Entendeu, gente? Colocou no copo o fio, afundou, deu ruim. É. Ele tem que boiar. Ele tá precisando de reconstrução, ou seja, ele tá bem poroso e eu já sabia que isso ia acontecer mesmo, porque... Vamos ver o meu? Vamos ver o meu? Vamos, pega o seu. Eu vou pegar esse aqui da frente. Um minuto, Glaucia. Um minuto. Vou agradecer, eles já vão botando aqui. Deixa eu só esvaziar um pouquinho. Põe. Vamos, aqui um fiozinho. Solta que eu vou mexer. Vai mexer. Carol, seu cabelo tá hidratado. Você nem vem com essa. Ai, você tá arrasando, então, Vera. Não, não tá descendo, tá boiando o seu cabelo. Aqui. Ah, eu consegui chegar até a parte mais queimada. A Carol está resiliente. Ela tá cuidando agora. Cara... Você tá demais, hein? Com essa última hidratação que você fez. Vai lá no Instagram do Lu, vai lá conhecer o espaço dele maravilhoso. O telefone tá aí na tela pra vocês. Adorei essa história, gente. O negócio realmente é ter informação pra gente acertar. Arroba Luide Moreto, tudo junto com dois T's. Arroba Luide Moreto com dois T's. E o WhatsApp lá pra você marcar o seu horário é o 998-39-8876. 998-39-8876. Vocês encontram o trabalho dele. Que logo mais vai fazer aniversário. Ih, tá chegando. Desde setembro. Tá chegando, Carol. Nós vamos fazer muita comemoração, querido. Muito obrigada. Beijo, meu amor. Ótimo feriado, mas amanhã tem programa inédito. Não percam. Meio de meia. Quinta-feira estamos de volta ao vivo. Obrigada, meninos. Obrigada, Lu. Beijo. Obrigada, Carlos. Beijo.